Um grande abraço do cantor Dom Santos, diretamente pra Zé Doca Maranhão, da meu amigo Araújo, do Banco do Brasil, meu amigo Marconi, do Banco da Amazônica. Fui a São Luís e voltei pra Marabás. Fui a São Luís e voltei pra Marabás. Fui até o Belém do Pará E retornei a Macapá. Fui até o Belém do Pará E retornei a Macapá. Aonde ouvi tantas garotas Aonde ouvi tanto amor E voltei pra Maranhão São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Fui a São Luís e voltei pra Marabás. Fui a São Luís e voltei pra Marabás. Fui até o Belém do Pará E retornei a Macapá. Fui até o Belém do Pará Fui até o Belém do Pará Fui até o Belém do Pará E retornei a Macapá. Fui até o Belém do Pará Fui até o Belém do Pará Fui até o Belém do Pará São Luís do Maranhão Fui até o Belém do Pará Fui até o Belém do Pará Fui até o Belém Se inscreva no canal 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 E não vou te perder Ivonete, eu te amo Eu só quero é você Ivonete, eu te amo E não vou te perder Ivonete, eu te amo Me apaixonei por você Não vou ficar aqui Vivendo sozinho Vou procurar seguir por outro caminho Sei, sei se não vai ser fácil Esquecer de tudo que entre nós se passou Mas, sei que o tempo passa Eu aqui sem graça Nada mudou, nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais, não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais, não consigo mais Não vou ficar aqui Vivendo sozinho Vou procurar seguir por outro caminho Sei, sei se não vai ser fácil Esquecer de tudo que entre nós se passou Mas, sei que o tempo passa Eu aqui sem graça Nada mudou, nada mudou Nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais, não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só Não consigo mais, não consigo mais Não consigo mais, não consigo mais Não consigo mais, não consigo mais Fim de vocês Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto